Irmãos, nós estamos então num curso sobre panorama das escrituras, quero lembrar você que inclusive nós estamos acompanhando a questão de presença e lá quando nós terminarmos o curso, que vai acontecer bem mais à frente, aqueles que tiverem a porcentagem serão então receberão aquele certificado do curso de panorama bíblico, tá bom? Então é importante você não estar só online, é importante você também acompanhar de forma presencial as nossas aulas, tá bom? Então nós estamos no livro de Reis e esta é a segunda aula do livro de Reis, por isso que eu coloquei aqui parte 2, lembrando que como nós chegamos até aqui, isso aqui eu gosto de repetir para que você possa entender e fixar a história e eu sei que às vezes fica pequeno, mas se a gente separar isso em slide, você perde o todo, que é o objetivo, você sabe de cada um dos eventos, o que você não sabe muito bem, talvez, é relacionar o todo, como que isso se deu na sequência histórica. Então Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, Jacó, esse é o período dos patriarcas, Jacó tem 12 filhos, eles vão ao Egito, em torno de 70 pessoas aproximadamente, lá eles se multiplicam e eles se tornam escravos no Egito. Até essa partezinha aqui, nós estamos no livro de Gênesis, tudo isso aqui consta no livro de Gênesis. A escravidão no Egito, você encontra então no livro de Êxodo, o povo fica escravo e Deus chama Moisés para libertar esse povo. Esse processo aqui, nós estamos falando em torno de aproximadamente 400 anos depois que o povo chegou ao Egito. Então aproximadamente, porque tem 400, 430 anos, tem o período dos chamados e tudo mais, mas aproximadamente, só para ficar a nível didático, nós dizemos em torno de 400 anos que se dá isso. O povo então caminha até Cardes Barnea, quando eles chegam em Cardes Barnea, por causa da incredulidade, eles enviam espias, cada um dos espias representando uma das tribos, ao retornarem, os espias difamam a terra, dizem que não tem como conquistar e apenas dois deles, Josué e Calebem, dizem que tem sim, subamos, possuamos, iremos prevalecer. Por causa da incredulidade do povo, então o povo vai caminhar 40 anos no deserto, eles não entram em Canaã, mas vão caminhar por 40 anos. Se aqueles espias ou aquela geração tivesse tido coragem, entrado na terra prometida, aqui a gente chegava na terra prometida. Muito menos do que os famosos 40 anos que o povo ficou vagando pelo deserto. Os 40 anos pelo deserto já é um castigo que Deus dá ao povo para que aquela geração possa ser exterminada. O fim dessa questão se dá com a morte de Moisés, o povo está próximo a entrar a terra prometida e aí então termina uma geração com a morte de Moisés. Nós chegamos então no livro de Josué. Então esse período todo aqui de cima está no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui você chega no início do livro de Josué, quando Josué assume a liderança e inicia a conquista dos territórios. Quando ele conquista os territórios, ele não conquista todos, deixa uma partezinha em volta para que mostre a fidelidade do povo. Se o povo fosse infiel, eles iriam conquistar aquela terra toda. Se o povo fosse infiel, aqueles moradores em derredor iriam amar ciladas contra o povo de Deus. O período dos juízes mostra que o povo não foi fiel e vive momentos terríveis de fracasso. Nós chegamos então no livro de Samuel, onde a gente inicia o que é chamado da monarquia, que é um momento em que Israel vai passar a ter um rei. Até então Israel não tinha rei. Israel foi governado por Abraão, na sua formação, ainda a partir dele formando um povo, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, depois a figura de Moisés como grande líder, depois Josué e depois você tem o período dos juízes, onde cada um fazia o que achava mais reto. Mas agora o povo quer um rei e Deus dá um rei ao povo, que é Saul. E você tem o decrino de Saul e o reinado de Davi. A partir daqui, no reinado de Salomão, é que inicia o texto que nós estamos vendo, que é o livro dos reis. Eu passei bem correndo, porque muito disso nós já vimos, e na última aula, que foi a nossa primeira aula do livro dos reis, eu fiz mais devagar esse caminho para que você entendesse. Mas hoje eu estou apenas a sintetizando, para que a gente volte no ponto em que nós estávamos. Então o reinado de Salomão, a divisão do reino, vários reinos apóstatas no norte, você tem a queda de Israel, a queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico. Então desse início aqui, do reinado de Salomão, até o cativeiro babilônico, até o início, até o envio para o cativeiro babilônico, é coberto pelo livro de reis. Primeiro reis e segundo reis. Dá aproximadamente 410 anos, este período, de Salomão reinando, até a queda de todos os reinos. É muito importante você ter essa linha cronológica na mente, que ajuda você a entender a história bíblica. Aqui a gente fez um resumão de praticamente quase todo o Antigo Testamento, porque depois a gente vai chegar nos livros de profetas, e os profetas estão exatamente nesses períodos. profetas, você os localiza dentro dessa questão, e você vai ter profetas profetizando sobre a queda de Israel, profetas profetizando sobre a queda de Jerusalém, profetas profetizando sobre a volta do exílio, e aí você tem os demais livros da Escritura sendo contextualizados. A Bíblia é um grande livro, uma grande história, e muitas vezes nós fomos criados, talvez você tem tantos anos de crente, mas se eu perguntar assim, quantas vezes você leu a Bíblia de Gênesis até Apocalipse? Talvez você vai dizer, pastor, nunca, ou uma vez. Mas eu leio a Bíblia, pastor, e eu não vou negar que você leia a Bíblia, mas talvez você lê solto, né? E aí por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a Bíblia, porque cada dia você lê um versículo diferente num livro diferente. Eu não estou dizendo que Deus não fale com você assim, Deus fala. Mas você entender a sequência é bem interessante para a sua compreensão bíblica. Pegar um livro da Bíblia e dizer, deixa eu estudar esse livro a fundo. É bem mais produtivo para a sua formação do que você ler versículos soltos, porque o versículo solto você não vai conectar as informações. Então aqui você consegue conectar todas as histórias, entender exatamente aquilo que Deus estava fazendo. No livro dos reis, dois eventos são fundamentais para a gente entender, que é a divisão do reino e as quedas. Queda de Israel e queda de Jerusalém. Então esses são os grandes marcos desse livro. Lembrando que o livro, ele não é dois livros, né? Não é reis um, reis dois, como nós temos. Mas é chamado livro dos reis. Por isso que intencionalmente eu também deixei reis um e dois, parte um, parte dois. Porque, na verdade, é um livro só. Se você olhar, a história de Elias está no livro um e só termina no livro dois. Então o livro está junto, não tem um início diferente no livro dois de reis. Essa divisão, primeiro reis, segundo reis, foi algo posterior para que pudesse ficar mais fácil do povo, inclusive, carregar alguns manuscritos por causa do seu tamanho e, principalmente, nas traduções da Septuaginta, que isso se dá, principalmente. Qual que é o propósito do livro dos reis? Vamos ler? Mostrar. Então, este é o propósito do livro. Mostrar a justiça do exílio. O povo de Deus perde a terra. E isso é justo, que o povo de Deus perca a terra. O povo de Deus é destruído em vários níveis. Isto é justo, que isto aconteça com eles. Quer saber por que é justo? Veja o livro dos reis, o que eles fizeram. Isto é apenas algo que Deus prometeu que faria. Lá em Deuteronômio, Deus fez uma aliança, um acordo. Nas nossas linguagens de hoje, um contrato. E aí tem cráusulas. Ele está dizendo, você vai ganhar essa terra. Você não precisa fazer nada. Ela vai ser dada a vocês. Mas vocês precisam tomar cuidado em servir somente o Senhor. Você não pode adorar os deuses dessa terra. Se vocês fizerem assim, vocês vão perder a terra. O que vocês precisam é ser fiéis. O livro dos reis mostra que eles não foram fiéis. Então, vem o exílio. O que está acontecendo na destruição de Israel, no exílio do povo de Judá, não é outra coisa, se não Deus ser fiel à sua palavra. Se não te fizesse isso, Deus seria um Deus mentiroso. Deus é o Deus que faz promessas e cumpre. Deus é um Deus que faz ameaças e cumpre. Deus é um Deus de palavras. E o livro de reis vem mostrar a causa pelo qual o povo perde a terra prometida. Mas há um fio de esperança. Porque quem está lendo esse livro, boa parte deles já estão exilados. E eles têm um fio de esperança de que há um rei da descendência de Davi que é capaz de dar a eles uma terra. Então, essa é uma grande promessa que mantém viva a esperança. Nós vimos na aula passada que o livro tem três grandes blocos de divisão. Quando eu falo livro, eu estou falando qual livro? Qual livro? Reis, um ou dois? Os dois. Isso aí, entendeu? Então, eu estou falando do livro todo. Primeiro reis e segundo reis. O esboço do livro, então. A monarquia unida. O rei Salomão. Davi morre, mas a monarquia vai permanecer unida. Isso é algo recente em Israel. Israel tinha tido apenas Saúl como rei. E com a morte de Saúl, não foi um sucessor de Saúl. Foi Davi. Alguém que não é da linhagem de Saúl. E agora, Davi morre, mas a monarquia fica unida. E quem assume é um filho de Davi, chamado Salomão. Então, a monarquia unida. Do capítulo 1 ao capítulo 11, do primeiro livro dos reis. A partir do capítulo 12, até o segundo livro dos reis, capítulo 17. Você tem a história da monarquia dividida. As doze tribos de Israel formavam uma só monarquia. Estavam debaixo de um só rei. Mas quando chega no capítulo 12, essa monarquia se divide. Dez tribos vão seguir um rei e duas tribos vão seguir outro. Nós temos a divisão do reino. A partir daí, as dez tribos do norte passam a ser conhecidas como Israel. E as tribos do sul, de Judá. Você vai começar a ler no livro dos reis, isso. O rei de Israel, o rei de Judá. Por que que é isso? Porque a monarquia foi dividida. As tribos foram divididas. Não existe um rei que reina sob os descendentes de Abrão todos. Agora tem dois reis reinando. Existem tribos que seguem um e tribos que seguem o outro. Isso vai até o capítulo 17. Quando chega no capítulo 17, você para de ter a descrição do reino de Israel. E você só tem a descrição do reino de Judá. Que vai do capítulo 18 até o capítulo 25 do segundo livro dos reis. Por que que faz isso, pastor? Porque lá no segundo reis, capítulo 17, o reino de Israel é capturado. Devido tantos pecados que se deu. Então eles são levados para o exílio da Assíria. Ou para o cativeiro da Assíria. Que é um cativeiro diferente do da Babilônia. Onde eles misturam as raças e tudo mais. Então Israel cai. As dez tribos do norte perdem a terra no segundo livro dos reis, capítulo 17. A partir daí você só tem as tribos de Judá. Essas tribos de Judá vão perder a terra. Que é Judá e Benjamim. Lá no finalzinho do livro, no capítulo 25. Então assim a gente vê o esboço todo do livro dos reis. Quando você vai ler, são muitos reis. Muitas histórias interessantes. Não dá para a gente descer a detalhes em cada uma delas. E muito ricas essas histórias. Vale a pena você ler o livro dos reis. E agora entendendo isso. Acabe reinava em Israel. Josias reinava em Judá. E aí você conseguia entender. Por que está acontecendo toda esta série de nomes. Nós vimos a monarquia unida. Nós vimos que como que Salomão assumiu o trono. Tinha um irmão chamado Adonias que queria derrubá-lo. Nós vimos a Salomão pedindo a Deus sabedoria. Nós vimos Salomão demonstrando a sua sabedoria. Do capítulo 4 ao 10. Construindo o templo magnífico de Israel. Tudo isso nós já vimos. E o capítulo 11 nós vimos a idolatria de Salomão. Salomão, ainda a monarquia unida. Salomão começa a adorar outros deuses. Por que que ele vai adorar outros deuses? Porque ele vai seguir aos deuses das suas esposas. Salomão casou com diversas mulheres. Salomão teve muitas mulheres. E ele começou a querer agradar estas mulheres. E essas mulheres eram de outros povos. E Salomão que fez o templo do Senhor. Também faz templos para os outros deuses. Faz altares para outros deuses. Para os deuses das esposas. A esposa pede, ele vai e faz. A outra esposa pede, ele vai e faz. E ele começa a adorar os deuses dessas esposas. Isso é muito triste. Porque nós estamos falando do sucessor de Davi ao trono. Nós estamos falando do homem mais sábio que existiu. Ele pediu sabedoria e Deus deu. Governou com inúmeras sabedoria. Sabedoria, mas alguém que o coração foi tomado por seguir os deuses das suas esposas. Isso foi o fim trágico do reinado de Salomão. Deus chega para Salomão e diz que Deus iria perpetuar a descendência de Salomão sobre todo Israel. Mas com esse pecado, já que Salomão não foi fiel ao Senhor, Deus vai dividir o reino. Deus não vai deixar o reino ficar nas mãos de um descendente de Salomão para todos sempre. Mas Deus fala algo lindo. Ele diz, por causa de Davi, por amor de Davi, eu não vou fazer na sua gestão. Vou fazer na posterior, depois que você morrer. E por amor de Davi, sempre eu vou deixar um descendente de Davi com direito ao trono. Que vai ser as tribos de Judá. Judá e a tribo de Benjamim vão se unirem e terem um rei que é descendente de Davi. Então, quando você vê a causa da destruição do reino, a causa é múltipla. Ela é consequência do pecado de Salomão, na soberania de Deus. E também é consequência de atos de homens maus, que vão tomar decisões terríveis. Então, aqui a gente chega na monarquia unida. Salomão, rei de Israel, o início bem e como que ele caminha muito mal no final, ao adorar outros deuses. Sempre surge a pergunta, pastor, Salomão se arrependeu? Isso é sempre um debate, tem bons teólogos em cada uma das linhas. Mas eu sigo a linha, junto com vários, de que Salomão se converteu, se arrependeu dos seus pecados. E qual que é a evidência disso, se o livro dos reis não narra isso? É o livro de Eclesiastes, onde Salomão escreve Eclesiastes. E nitidamente é o escrito de alguém idoso, que diz, vaidade, tudo é vaidade. Alguém que experimentou coisas na vida, experimentou várias mulheres, riquezas. E nada disso sacia. E ele diz, andei por caminhos tortuosos. Mas no final ele vai dizer, lembra do teu Criador antes que venham os maus dias. Então o livro de Eclesiastes é um tratado de confissão, de arrependimento de Salomão, na minha visão e de alguns outros teólogos. Aqueles que pensam diferente, nós respeitamos, quanto a isso. Mas a promessa que Deus fez a Davi, de que se o filho dele se errasse, ele iria repreender, castigar. Mas ele não iria abandonar. Então indica para nós essa ação de Deus também, agindo em Salomão para trazê-lo de volta. Dúvidas? Posso passar? O reino dividido. Começa lá no primeiro livro dos reis, capítulo 12. Abra rapidinho no primeiro livro dos reis, capítulo 12. Nós já olhamos esse texto. Eu não vou olhar muito, mas eu vou citá-lo, porque ele é fundamental. Você precisa decorar bem esses acontecimentos. O que acontece? Com a morte de Salomão, o seu filho, Roboão, vai ser o sucessor natural do reino. Ele vai assumir o reinado. Só que ele mantém a pesada carga tributária. Salomão foi um grande rei sábio, mas Salomão elevou bastante os tributos em Israel, para que ele pudesse construir o templo, construir o palácio. Então, a tributação foi bem elevada. E vem Roboão, e Roboão está chegando no trono, e a pressão popular é para que Roboão abaixe os impostos. Mas Roboão vai pedir conselhos. E perceba o quão importante é conselhos. A Bíblia diz que a gente deve se aconselhar mutuamente. Não é errado você pedir conselhos. É necessário até biblicamente. Mas cuidado com quem você pede conselho. E você que está aconselhando alguém, cuidado com aquilo que você diz. Porque o seu conselho pode conduzir para algo certo, e pode conduzir para algo errado. E qual que é a base do conselho sábio? A palavra de Deus. Só é possível aconselhar bem, se você está falando de acordo com a palavra de Deus. O conselho sábio não é o conselho que agrada o outro. O conselho sábio é o conselho que reflete a realidade de determinada situação. E a realidade de determinada situação está na escritura. Irmãos, não são poucos os casos de pessoas que vão estar com casamento, dificuldade, alguma coisa. E aconselha com alguém, até mesmo crente. Aí a pessoa diz, ah, separa. Não, se não está dando certo, separa e tal. De onde alguém pode aconselhar o outro a separar por questões que não são tão específicas como é na escritura, adultério e tudo mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente aconselha alguém. E tomar cuidado com aquilo que a gente ouve de conselhos. Roboão vai pedir conselhos. Olha lá, verso 6. Tomou o rei Roboão conselhos com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram. Vamos ler? Em outras palavras, eles estão dizendo, atende, atende o pedido do povo. Estes lhe disseram, desculpa, verso 8. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado. E tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Então, ele foi buscar conselho com pessoas da mesma idade que era chegado dele. Verso 9. E disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo, alivie o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram. Vamos ler? Vamos ler? Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, vamos ler? Eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Ele está dizendo, vendo uma imagem de alguém mais forte, mais ferrenho, mais rígido. E é isso que ele vai fazer. Ele tinha dois conselhos e ele segue o conselho dos mais jovens. E aí você tem a causa da destruição. Quando ele fala isso, tem um outro indivíduo chamado Jeroboão, sagaz, homem terrível, não é gente boa. Vem uma oportunidade e ele começa a fazer um movimento para atrair os descontentes. E dez tribos seguem então Jeroboão. E o reino fica apenas com duas, duas tribos apenas do reino fica com Roboão. E aí você tem a divisão das tribos. Olha aí comigo o capítulo 12. Então nós estamos no ponto em que houve a divisão. As tribos de Judá estão debaixo, Judá e Benjamim estão debaixo desse comando de Roboão. Olha lá o verso 21. Vindo pois Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e as tribos de Benjamim, cento e oitenta mil escolhidos. Vamos ler? Destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Perceba o que está para acontecer, uma guerra civil. Essa divisão não foi, ah, tá bom, dividiu, cada um segue o seu caminho. Não. Roboão chamou o seu exército e disse, vamos guerrear contra Israel. Vamos tomar de volta as tribos, vamos trazer para nós. Olha o verso seguinte. Porém veio a palavra de Deus, a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo. Vamos ler? Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. Deus está dizendo, eu é que fiz a de? Visão. Eu que dividi o reino. Perceba, irmãos, o quanto que essa junção, soberania de Deus e responsabilidade humana andam o tempo todo junto. Você estava lendo a história, você viu Jeroboão tramando, você viu Roboão sendo nécio. Estúpido, insensível, tomando decisões erradas, mas por detrás disso tudo tem a soberania de Deus. Isso não isenta Jeroboão da sua responsabilidade, não isenta Roboão da sua responsabilidade. A Bíblia os descreve como errando, fazendo o que é errado. Mas por detrás disso tem Deus disciplinando o povo. Porque Deus tinha falado para Salomão, o reino vai ser dividido. Deus está dizendo, eu fiz isso. Então a gente precisa estar sempre atento a isso. Os nossos maus atos não fogem da soberania de Deus, mas a soberania de Deus não isenta as nossas responsabilidades. Jeroboão é o tempo todo condenado por não ter sido sábio e permitido que essa divisão acontecesse. Mas em última instância tem consequências do pecado de Salomão se dando por que Deus havia dito. Mas eles vão seguir os caminhos errôneos por si só. Dúvida quanto é essa parte? Então por que o reino foi dividido? Por que você me responde? Porque Deus quis é uma resposta. Mas resolve tudo? Jeroboão gerou. Jeroboão precisa dizer isso, tá bom? Porque isso são pecados que vão estar sempre sendo jogados na cara do povo. Vocês seguiram Jeroboão. Está o tempo todo dizendo isso. Vocês seguiram Jeroboão. Vocês não seguiram o reinado de Davi. Vocês abandonaram o rei que Deus colocou. Vocês seguiram um rebelde. Quem é o rebelde aqui é Jeroboão. Roboão é nécio, burro. Mas Jeroboão é rebelde. Isso está errado. Isso está errado. E vai ser o tempo todo apontado. Tanto é que dessa divisão Deus vai ficar aliançado com a tribo de Judá. Deus diz, eu nunca vou deixar faltar um rei em Judá. Mas com as tribos do norte você vê o caminho de grande dificuldade. Nós vimos na aula passada que é fundamental nessa divisão do reino. Estruturar a religião. Religião é um fator fundamental numa sociedade. E não é à toa que os políticos viram e mexem. Querem se alinhar a religiosos. Eles fazem jogadas para usar figuras religiosas. Porque aí valida e de repente valida o governo deles. Jeroboão tem um baita pepino na mão. Ele tem dez tribos. A maioria esmagadora. Roboão só ficou com duas tribos. Mas Roboão tem a tradição religiosa que Deus instituiu. Roboão tem o templo que Salomão construiu. As festas religiosas acontecem lá. A arca da aliança está lá. O sacerdote é de lá. Tudo naquela região aí. E Jeroboão, que é o do reino do norte, não tem isso. E o que deveria acontecer pelo princípio religioso? As tribos do norte deveriam ir de ano em ano em Israel. Em Judá. Na capital. Onde tem o templo. Ir lá no reino de Judá fazer o culto. É lá que Deus ordenou. Mas Jeroboão, então, vai dizer. Não, vamos criar uma religião parecida. Em vez de ter um templo, ele faz dois. Em duas cidades importantes. Constrói altares em vários lugares. Vocês podem adorar em vários lugares. Não só nessas cidades. E duas com grandes templos. Mas ele tem que construir um sacerdócio. Aí ele cria o sacerdócio do jeito que ele quer. Coloca o sacerdote que ele escolhe. E faz uma religião que parece com a religião de Israel. Usa o mesmo nome de Deus. Mas está distorcida nos contextos. Essa é a coisa mais perigosa que nós vivemos. Pessoas usam o mesmo nome. Mas com conteúdo diferente. Então você diz, não, mas é Yavé que eu estou adorando. Mas Yavé através de um bezerro? Deus nunca aceitou bezerro representando Yavé. Mas Jeroboão faz. Bezerro de ouro. E diz, é a Yavé que vocês estão adorando. E muitos caem nisso. Assim como hoje, muitos seguem. Simplesmente porque, ah não, o nome de Deus foi falado. Jesus está aí. Será mesmo que Jesus está aí? Será que é esse Jesus que a Bíblia está usando? Ou está bagunçado o conceito? Então, mudar o nome é mais difícil. Mas as pessoas mudam o conteúdo daquilo que está sendo oferecido. E você acha que está tomando Coca-Cola, quando não. Então as pessoas mudam os nomes dos rótulos. Desculpa, mantém os rótulos. Mas muda o conteúdo. Cuidado com isso na questão religiosa. Jeroboão faz isso. Jeroboão faz isso. E cria uma religião paralela, sincrética, lá nas tribos do norte. Microfone. Então, a gente vê aí duas figuras que têm uma influência política. E que se aproveitam de situações do povo. Um vai ser um revolucionário que vai se aproveitar da questão tributária para fazer uma rebeldia, uma revolução. O outro também é nécio. E a gente pode trazer isso para a nossa atual situação, para o nosso contexto. As figuras políticas, elas vão sempre se aproveitar de alguma debilidade da época. E você vê que aí o cara usou até o nome de Deus. E aí, assim, de toda forma havia engano. Havia um aproveitar da situação do povo para fazer uma jogada política. Então, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Importa o quê? Que nós não estejamos apegados a essas situações, a essas questões e a gente não se deixar enganar. Porque a gente vê aí há quantos anos atrás as pessoas usando. E aí, o povo, até da linhagem do povo de Deus. Na história do povo de Deus, você vê jogada política. Povo de Deus, povo de Israel. Povo de Israel. Descendente de Abraão. Se aproveitando e fazendo esse tipo de manipulação com o povo. Por que hoje não? Por que hoje uma revolução não seria nessa atuada? Não seria se aproveitando da debilidade do povo? Na tentativa de enganar. Por que hoje não? As pessoas usando o nome de Deus não iriam tentar também enganar o povo. O tempo todo. Então, a gente precisa ter esse discernimento, olhando inclusive para a história do povo de Deus. O tempo todo. E também na questão própria religiosa, entende, Josi? A própria religião. A igreja X. Não, era evangélica, pastor. Eu uso o nome de Jesus. Eu fui num culto evangélico. Será? O que está sendo pregado? Só dizer o nome de Jesus não é a solução, entende? O conteúdo daquilo precisa ser. Aí existe o Jesus coach. Aí tem uma bagunça toda aí. E está lotado de gente. E as pessoas dizem, eu sou cristã. E aí não tem santidade mais. Por quê? Porque a pegada é de promoção do ego, do eu pessoal. E aí você vê uma história e Jesus no outro, coisas bem profanas assim. Você fala, rapaz, o que é que é? É o sincretismo. É o sincretismo. Sincretismo. A relação política e religião, os dois são instituídos por Deus. Não é errado ser político em si. O rei era ungido por Deus. A posição do rei estava debaixo do governo de Deus. O que não pode é a igreja se sujeitar às manipulações. Agora a igreja orar por aqueles que governam é ordem de Deus para isso. Agora precisa ter uma independência da igreja para poder exatamente advertir aquilo que está errado. E uma separação não se pode influenciar. O contrário é verdadeiro desde o período bíblico. A religião influencia a política. Mas a política não pode influenciar a religião. Mas pastor, isso é injusto. Isso é injusto na visão humana. Na visão bíblica, Deus institui os dois. E Deus dá a religião, o core central da história. Tudo passa por um elemento religioso. Tá bom? Beleza. Então, a causa da divisão, né? Vários reis vão governar Israel. E sempre um descendente de Davi em Judá. A partir dessa explicação toda, fica claro quando eu falo Israel e quando eu falo Judá? Ou ainda a gente tem dúvida? Tranquilo? Israel são as tribos do norte. Judá as tribos do sul. Duas tribos. Que é Judá e Benjamim. Às vezes eu me confundo quando a gente quer o povo de Deus, né? Quando você chega e fala assim. Ah, eles são israelitas. São judeus. Normal, eu também confundo. Todos nós. Eu confundo isso aí tudo. É baseado nisso aí, né? Isso aí, isso aí. E até aí era normal. É um povo... É uma expressão só. Até aqui a gente fala Israel dizendo as doze tribos. Doze tribos. Mas agora não. A partir do livro dos reis. Eles são descendentes de Abraão. É bom a gente lembrar disso. Não é que Deus virou as costas para eles. Não. Só que eles estão em rebeldia, seguindo um rei rebelde. Mas eles são o povo de Deus. Deus vai enviar profetas. Deus vai confrontar. Só que eles são capitulados muito mais fácil. Porque agora eles estão com uma religião sincrética. E aquilo vai enchendo a cabeça deles. E Deus tem que advertir dizendo. Vocês são descendentes de Abraão. Vocês não devem seguir outros deuses. Outros deuses. Então nesse período da história. Aquilo que era só Israel se divide. Em Israel e Judá. E Judá. Todos eles são descendentes de Abraão. Todos são. Todos pertencem ao mesmo povo. O que que está mudado pastor? Quem é rei sobre qual tribo? Na tribo de Judá. Tem um sucessor de Davi reinando. Vai passando. De um filho para outro. E vai passando. Nas tribos do norte não. Nas tribos do norte. Jeroboão não é descendente de Davi. E Jeroboão inaugurou uma monarquia. Que vem em rebelião. Isso tudo é juízo de Deus. Porque Salomão serviu outros deuses. Então Deus está entregando eles aos seus próprios pecados. Mas Deus ainda é o Deus da aliança com eles. E Deus vai diverti-los. E viar profetas. Para chamar a atenção. Jesus. As tribos de Judá. Vai tudo bem pastor? Não. A tribo de Judá. É terrível também. Vai ter vários péssimos reis. Mas alguns ainda não. Alguns fazem reformas. Religiosas. É como se a gente pensasse assim. Tem dois caminhões em ladeira abaixo. É a história de Israel. Do povo de Deus. Olha eu falando de Israel como um todo. Do povo de Deus lá do antigo testamento. Israel soltou o freio de vez. Judá solta. E de vez em quando alguém pisa. Vai descendo devagar. Mas vai descer. Tanto é que um bate primeiro. Israel cai na Síria. Judá vai cair lá na Babilônia. Por causa dessas freadas. Que foi dando ao longo do tempo. Então aqui tem a lista que vocês precisam decorar. Domingo que vem eu faço a pergunta. Você precisa saber o rei, o ano e o lugar que ele estava. Tá bom? Os reis de Israel do lado de cá. E os reis de Judá do lado de lá. Tá bom? Jeroboão, Roboão. Percebe que vai ter um Jeroboão segundo. Aqui embaixo. Então aqui você tem uma série de reis. Percebe que 722 é o final desse reino. A cena marcante talvez para a gente conseguir lembrar desse caos. É lembrar da história de Elias e Acabe. Abra lá no primeiro livro dos reis, capítulo 17. Olha lá comigo o capítulo 16 ainda. Olha o verso 29. Ó. Acabe. Fino de honra. Começou a reinar sob Israel. no ano 38º de Asa, rei de Judá. Percebe? Aí, Val, quando a gente começa a ficar tudo confuso, né? Então ele está dizendo, Acabe começou a reinar no ano 38º em que Asa reinava em Judá. Então quem está reinando em Judá? O rei Asa. No 38º, Acabe então começa a reinar no norte. Antes dele tinha sido outro rei, que tinha reinado, mas agora é o reinado de Acabe. Ó, filho de honra e filho de Israel em Samaria, 22 anos. Ele reinou 22 anos. Olha a descrição dele. Fez Acabe, filho de honra e o que era? Mal perante o Senhor. Mais do que todos os que foram antes dele. Então você pega essa linhagem aqui. Acabe. Cadê Acabe? Aqui, ó. Acabe foi pior do que todos esses antes dele. É uma boa forma de se identificar, né? Pior do que os anteriores. É Acabe. O que que Acabe fez de tão terrível, né? Muita coisa. Mas olha lá o verso 31. Como se for a coisa de só menos andar ele nos pecados. Jeroboão. Lembra? Jeroboão que causou a divisão. Ele diz, além de andar nos pecados de Jeroboão. Além disso, olha mais. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e o adorou. Então esse rei casa com uma mulher chamada Jezabel e adora a Baal. Verso 33. Verso 32. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara Samaria. Olha lá, lá em Samaria. Tem aquela história da mulher samaritana, anos depois. Edificaram um altar lá, ao Deus de Baal. Gente, a gente está dizendo do povo de Deus, que Deus deu a lei, dizendo que não pode fazer isso. Eles estão fazendo. Verso 33. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira, que cometeu mais abominações, para irritar o Senhor Deus de Israel. Ó, Deus? Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? O Senhor. Deus continuou sendo o Deus das tribos do norte. Das dez. Ele ainda é povo de Deus. Mas olha o pecado que está dentro desse povo, liderados por Acabe, nesse momento da história. Do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando ele lançou os fundamentos, morreu-lhe a Birão, seu primogênito. Porque foi dito que nunca deveriam ser reconstruídos Jericó. E esse cara quer reconstruir. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último. Segundo a palavra do Senhor, quem falava para o intermédio de Josué, filho de Num. Deus falou através de Josué. Não se deve reconstruir Jericó. Acabe, nos dias dele, coloca alguém para reconstruir Jericó. E aí morre o filho do cara, morre o outro. Deus estava punindo, não era para fazer. Nesse contexto de Acabe, Deus vai levantar o profeta Elias. Elias, eu não tenho tempo aqui para a gente olhar tudo, mas só para você lembrar. Olha lá o capítulo 17. Então, o orador de Gireades disse a Acabe. Então Elias, o profeta de Deus, chega para Acabe e o confronta. E aí ele vai dizer que não haveria chuva sobre a face da terra. Por que ele está fazendo isso? Porque Baal era considerado um deus da fertilidade. Baal era um deus da produtividade. Havia um ciclo, que era esse ciclo que a gente tem. Seca e daqui a pouco vem chuva e tal. Então havia toda uma mitologia em cima da figura de Baal. Era como se Baal passasse pela morte e ressurreição. Daí vinha chuva quando ele se dava a isso. Elias chega para ele e diz, não vai chover. Vocês adoram a Baal, que vocês creem que é o deus que controla a chuva. Não vai chover. Baal está morto. Isso que ele está dizendo em outras palavras. É o deus da mulher do rei. E esse rei é um rei frouxo para encardir. Hoje não tem homem frouxo não, mas naquela época tinha. Acabe era um rei frouxo. E quem mandava era Jezabel. Jezabel era quem de fato governava. E aí você vai vendo as tragédias acontecendo exatamente porque a liderança masculina não está acontecendo. Então a liderança feminina está usurpando e fazendo terríveis coisas lá em Israel. Olha o verso 2. Veio aí a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do oriente, esconde-te junto à torrente do querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustêm. Então não vai chover, mas Elias vai ser sustentado de forma maravilhosa usando até mesmo animais que eram impuros. O corvo, por exemplo. Traria o alimento para Elias. E essa é aquela cena muito conhecida. Ele está lá na torrente de querite e a água vai secando, porque não está chovendo. Ele está bebendo de algo que é natural, a torrente, uma aguinha que corria. Mas à medida que não chove, essa água vai secar, como seca em todo lugar. E quando essa água seca, Deus chama Elias e manda ele a uma outra cidade, que é chamada a cidade de Sarepta. E lá ele vai encontrar uma viúva. A pergunta é, onde fica Sarepta? Sarepta fica fora dos territórios de Israel, no lugar que era considerado a adoração a Baal. Como se fosse a capital da adoração a Baal. Olha que coisa louca. Deus está mandando o profeta dele para o lugar onde é a capital da adoração a Baal, praticamente dizendo, para sustentar uma mulher que não tem com o que comer. Ela só tem comida para um dia. Elias foi sustentado aqui. Quando a torrente seca, Deus envia Elias para lá. Ele chega lá, desafia aquela mulher a mostrar fé. Aquela mulher aceita o desafio de Elias. Dá a ele, faz o pão para ele, o bolo para ele. Nunca mais falta a farinha e o azeite. Mas há um grande ensinamento aqui. A terra de Baal está em seca. Baal não consegue preservar os seus súditos. E Israel está seguindo Baal, gente. Elias que é o instrumento para sustentar aquela mulher por causa do Deus de Elias. Você sabe que vai morrer o filho daquela mulher, lembra? E ele ressuscita. O poder de Deus destronando a crença Baal. Quem é o Deus verdadeiro? O Deus de Israel. Israel está trocando Deus verdadeiro para com Baal, o falso Deus. O Deus verdadeiro sustenta e o Deus verdadeiro traz vida de morte. Esse é o grande Deus que Israel está trocando. Depois desses episódios lá, Elias retorna. Capítulo 18. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor Elias. No terceiro ano, tinha três anos já. Vai de novo diante de Acabe. E esses caras querem matar Elias, Acabe e Jezabel. Estão loucos da vida. Elias chega lá. Olha o verso 4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor. Então, Jezabel matava profetas. Olha o verso de número. Capítulo 18. Olha o verso 17. Depois de toda uma história envolvendo aqui como que Elias chegou até Acabe. Verso 17. Vamos ler? Vendo Acabe vendo Elias, disse-lhe. Vamos ler? Isso é um perturbador de Israel. Acabe está dizendo, você que perturba Israel. Elias passou a ser conhecido como o perturbador de Israel. Acabe acha que não está chovendo por culpa de Elias. E Elias é exatamente o profeta verdadeiro. Olha a resposta de Elias. Respondeu Elias. Eu não tenho perturbado a Israel. Mas tu e a casa de teu pai. Porque deixaste os mandamentos do Senhor. E seguiste aos Baalins. E aí Elias vai fazer o famoso episódio. Junta lá os profetas de Baal. E manda eles clamarem a Deus fogo do céu. Se descer fogo do céu, Baal é verdadeiro. Se não, Baal é falso. E eu vou clamar e vai descer fogo do céu. Isso que acontece. É um desafio. Dura o dia todo. Os profetas gritam. Se cortam os profetas de Baal. E nada acontece. Elias grita e desce fogo do céu. E Elias desafia. Escolhei hoje a quem servis. Ele está dizendo para o povo de Deus. Vocês vão servir a esse pessoal aqui de Acabe. Os deuses deles. Ou vocês vão servir o Deus de Israel. E você vai ver a sequência. Que Jezabel manda matar Elias. Jezabel quer matar Elias. E Elias aí entra em crise. Pede para si a morte. Toda aquela história. E Deus vem e reanima. Então a grande cena para você entender um pouquinho. Do que era o reino do norte. Acabe Elias. Não é o único. Deus levantou vários profetas lá. Mas Acabe Elias. Cena muito conhecida. Você vê. Quem é o rei? O rei adora outros deuses. Quem é o profeta? Desafia o rei. Essa é a relação que a religião verdadeira precisa ter. Entende? Jamais se compactuar. Mas ter uma voz profética de advertência. Presbítero Cícero. Pergunta fácil. Por causa do tempo. Só um comentário pastor. Sim. Com relação a essa passagem da viúva. O registro ele mostra justamente o profeta saindo do meio do povo dele para realizar um milagre surpreendente. Surpreendente. Na terra do outro Deus. Certamente no meio do povo de Israel existiam muitas viúvas necessitadas. Mas eu acho que esse texto pode nos mostrar, quebrar essa ideia que o senhor já comentou hoje a respeito dessa questão do rótulo e da verdadeira, verdadeiro serviço, adoração, fidelidade a Deus. Porque o povo, às vezes, do senhor, que se chama povo do senhor, ele se sustenta muito nesse nome, nessa nomenclatura de cristão. E Deus, às vezes, deixa passar por maus bocados, como aconteceu com o povo de Israel. E Deus, às vezes, dá essas mostras nas escrituras para nos lembrar que ele exige do povo dele uma obediência, né? Sim. Exige do povo dele essa marca de ser um povo chamado para viver uma vida diferente. E sempre que o povo de Deus não age dessa maneira, ele passa essas dificuldades que estão mostradas aí. Isso mesmo. Na época de Jesus, os fariseus diziam, não, nós temos para o pai Abraão. Aí Jesus disse, vocês são filhos do diabo, vocês não estão filhos de Abraão, coisa nenhuma. Que aí você está falando, agarrar-se a um rótulo, né? E nós que somos de uma igreja histórica, o que é isso? Hoje, na verdade, o Brasil, né? Já tem muita gente evangélica, já nasce em bicho evangélico. No passado, nós éramos principalmente mais contaminados com isso. Porque muitos de nós já temos o privilégio de nascer numa igreja. Nossos pais já eram da igreja. E aí, de repente, a gente se agarra nisso. Dizendo, não, eu sou presbiteriano. Mas, tá, mas o que esse rótulo significa? Que é isso que o presbítero se expontuou. Não basta a gente dizer, não, eu sou da igreja X. Tá, mas o que realmente você crê? O que você vive? Não basta ser membro ou filho de membro. Precisa crer e viver como tal, né? Como tal. Então, essa é a grande cena de Acabe e Elias. Como eu disse, né? É muito bonito. O livro dos reis é difícil resumir, porque tem várias histórias dos reis, né? Mas nós pegamos esta como um exemplo. E Acabe vai morrer de forma trágica, seguindo um falso profeta. Ele vai seguir o falso profeta que ele sempre fez. E vai ser entregue ao seu juízo. Segundo livro dos reis, capítulo 17. Então, lá no segundo livro dos reis, 17, você tem o final desta dinastia. Das tribos do norte. Olha o verso 7. Tal sucedeu, tal o quê? Deus entregou Oséias, o rei de Israel, para a Síria. Tal sucedeu, porque os filhos de Israel... Verso 7, vamos ler? Pecaram que o fizeram subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito. E temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. E nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Deus fizeram contra o Senhor, teu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades. E desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas de postos ídolos em todos os altos, E debaixo de todos os altos, e debaixo de todas as aves frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. Serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhe tinha dito, não fareis estas coisas. Depois você lê em casa, várias vezes, fizeram aquilo que o Senhor havia dito. Desde que tirou do Egito. Está conectando em toda a história, como eu mostrei no início. Eles serviram, seguiram os povos da terra. E por que os povos da terra perderam a terra? Exatamente por causa da prática deles. Deus tirou a terra dos cananeus e deu a Israel. Israel seguiu os povos da terra. Fez o que os povos fizeram, adoraram os deuses deles. Então Deus vai tirar Israel da terra. Porque Deus é justo. Não devemos brincar com as advertências de Deus. A partir daí, nós chegamos no reino de Judá. O reino do norte caiu. O reino de Judá. Eu coloquei um asterisco aqui em Ezequias. Porque ele começa a reinar ainda antes da queda do reino do norte. Que foi em 722. Mas a partir daqui, todos os reis só em Judá. Manassés foi um rei terrível. Sacrificou o próprio filho a outros deuses. Josias foi um bom rei. Josias trouxe a Páscoa de volta. Achou o tempo. A lei do Senhor tinha ficado perdida. Ele foi e achou a lei lá no templo. Mas há reis terríveis na história. E por fim, também o reino de Judá vai cair no capítulo 25. E também lá tem a explicação. Por que que Judá está indo? Porque seguiu o caminho do reino do norte. Adorou também os deuses deles. Quais são os principais temas, pastor? Que resume tudo isso? Eu estou retirando esses temas. Deste comentário que infelizmente ainda não está em português. É monoteísmo versus idolatria. Adorar o Deus verdadeiro. Ou adorar falsos deuses. O tempo todo isso está no livro. Isso causou a divisão do reino. A divisão do reino foi causada por adorar outros deuses. A derrubada, a divisão lá com Jeroboão. Salomão fez isso, adorou outros deuses. A manutenção desses cultos separados por causa de idolatria. O tempo todo. Acabe, idolatria. Assim você consegue ver o livro. De um lado. De um lado. O monoteísmo crer somente em Deus de Israel. Versus idolatria. Adoração central. Adoração no lugar que Deus ordenou. E a adoração em lugares que o povo criou. O tempo todo você vê no livro dos reis. Adoraram nos altos. Não adoraram em Jerusalém. Lealdade à aliança versus rebelião espiritual. Esse povo tem um contrato. O contrato é deuteronômio. Chegou ao ponto deles ter perdido o livro. Não sabia onde o livro estava. E aí acharam o livro da lei lá no templo. Quando ela estava fazendo reforma, acharam o livro. Era o contrato que dizia para eles. Se vocês fizerem tal coisa, vocês serão destruídos. Isso que aconteceu. Profecia verdadeira versus espíritos mentirosos. Durante o livro dos reis você tem falsos profetas e verdadeiros profetas. Os reis ouviram os falsos profetas. Jeremias resume isso dizendo. Há profetas que diziam paz, paz. Quando haveria guerra. Os profetas de Deus diziam. Vocês serão destruídos se você não se arrepender. Os falsos profetas diziam assim. Fique tranquilo. A gente tem o templo lá em Judá. Enquanto a gente tiver o templo, nada acontece com a gente. Aliança de Deus com Davi versus a desintegração dinástica. Então você tem a aliança com o rei de Davi. Um descendente de Davi versus falsos reis que estão usurpando o trono em outros lugares. Então esse é um resumo do livro de reis, de tudo aquilo que nós falamos. Próxima aula é a campa. Na outra aula a gente vai ver crônicas. Você vai ver que crônicas narram o mesmo período. Só com um outro objetivo teológico. A gente vem, você verá. Mas em crônica tem Davi de novo. Ressuscitou o pastor? Não, não ressuscitou não. É só um outro propósito dessa história. Que tem crônicas 1 e crônicas 2. Vamos colocar de pé. Vamos orar. E você não brinque com os avisos de Deus. Deus chama a nossa atenção. Deus nos adverte. E um dia a ira dele cai. Não brinquemos com as advertências do Senhor. Oh Deus, nós que somos teu povo privilegiados. Temos uma identidade firmada naquilo que o teu filho fez na cruz do Calvário. Somos tantas vezes levados a queremos termos a nossa identidade firmados neste mundo. Quantos de nós, oh Deus, não estamos parecidos com os moradores de Colatina demais? Não estamos identificados com a nossa cultura além daquilo que deveríamos. Nos ensina, oh Deus, a termos cuidado com isso. Que as advertências solenes que o Senhor faz conosco, nos chamando a sermos diferentes no lugar em que nós estamos, que nós possamos ouvir estas advertências enquanto é tempo. Obrigado porque no meio da disciplina o Senhor ministra a graça baseado na aliança. Este povo que perdeu a terra, um dia ganhará a terra prometida por causa do descendente de Davi, que é Jesus Cristo. Uma terra superior a qualquer terra física. A terra que desce do céu, a Jerusalém Celestial, que o teu filho comprou com o próprio sangue. E obrigado porque isso não ficou preso à linhagem de sangue de Abraão. Mas isso estendeu aos verdadeiros filhos de Abraão, que são os filhos da fé. E nós somos um deles. Por isso, oh Deus, nós queremos render gratidão a ti. Porque através do reino de Cristo, nós somos inseridos na maior história, que é a história da redenção. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau.